Fico da casa, 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 fico da casa do Rio de Janeiro, última novidade de 1910 para a casa Eton. PUNO 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 ha 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 ha! Esta isso é a sua unidade concentrada. Agora vai para o Meio Impero. Isso já está lhe restendo a gente. Deixe arranjam uma cozinha mais nova. Música Ora vocês já viram que se acertavam, francamente, seu compadre, essa de Uvalé já esteja só com mau cheiro. Pois olha, eu conheço a de Uvalé, que cheira, tem muito bem. Música Linda que está soltada, seu compadre, parece a banda dos alemães. Música Música Minha camarada, seu francês eu lhe disse, se você só tem essa novidade, pode tocar na cadeia. Eu ponho outra aqui. Música Olha meu amigo, tome a barca e desiste seu melhor.